A minha fala, vereador presidente Zé D'Ambrós, ela vai falar sobre prevenção. Nós falamos durante muito tempo hoje, durante toda a semana, em saúde. Mas, até que nós não nos dedicarmos, os investimentos não forem na prevenção, a saúde vai ser esse caos, essa dificuldade que é em Caxias e em todo o Brasil. Eu vou falar do Maio Vermelho. São ações que o Conselho Regional de Odontologia, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Caxias, a Universidade de Caxias e a FSG, realizam, juntamente com a ABO. São ações de conscientização para que a gente faça o diagnóstico precoce do câncer bucal. O câncer bucal, ele é diagnosticado 15 mil, são feitos 15 mil diagnósticos de câncer por ano no Brasil. Uma parte, vereador. Ele é um câncer que, quando normalmente é reconhecido, ele está numa fase muito adiantada, muito adiantada. Ele atinge mais homens que mulheres. Ele é invasivo, letal, maligno. As causas preponderantes são a exposição solar, o tabagismo, o alcoolismo. Evidente que próteses mal colocadas na boca, raízes residuais também levam. Chimarrão também, oportuna, observação. Então, essa campanha, ela avisa, conscientizar as pessoas, os profissionais, as entidades, a diagnosticarem ou procurarem diagnosticar o câncer. As lesões na cavidade bucal que levarão futuramente ao câncer. Sintomas e sinais é a rouquidão, lesões que demoram muito tempo para desaparecer, dor na garganta, lesões no céu da boca. Então, um conjunto de fatores, de sinais, que eles poderão ser diagnosticados e deveriam serem diagnosticados de uma forma precoce. E, acontecendo isso, o câncer não iria acontecer. No dia 31 de maio, teremos um movimento envolvendo as UBSs. Elas farão consultas e exames. E é o dia 31, é o dia do antitabagismo. Então, sabemos, como disse, que o cigarro, ele é um causador de câncer bucal e de problemas de saúde, de um modo geral. A saúde começa pela boca. Então, a importância da mobilização, nós temos o Jesus nos pavilhões, ele está iluminado justamente para chamar a atenção da sociedade e motivar a sociedade, os profissionais, para que façam a prevenção e, consequentemente, a redução das lesões e das doenças na cavidade bucal. A parte, vereador Scalco. Parabéns, vereador Cadore. E até vou deixar um alerta aqui, porque eu recebi duas, três reclamações, que é exatamente dessa área, que para fazer um raio-x de dente em Caxias, pode estar demorando seis meses para entregar o raio-x. Isso aí pode afetar diretamente o que o senhor está falando, né? Se não conseguem entregar o raio-x para um dentista, a gente está com um problema sério nisso aí. Então, o senhor também teria que dar uma olhada nisso, o raio-x para dentista. Duas reclamações já de dentistas. Vereador, isso é importante, é uma das formas de prevenção, concordo, mas há poucos dias eu falei aqui na Câmara sobre um centro radiológico que está se pensando em fazer em Caxias do Sul, já tem projeto, para que aconteça, que vai minimizar e resolver, sim, os problemas de saúde também. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, Marisol Santos.